Dias atrás eu tava navegando pela internet e encontrei um site muito curioso chamado sonoticiaboa.com.br. O que quer dizer esse site? O que trata? O nome já diz, Só Notícia Boa. Por que eu tô trazendo isso pra falar do novo Peugeot 2008 que acaba de ganhar motor 1.0 turbo e você tava aí ansioso esperando por esse carro? Porque a grande notícia desse vídeo é o preço que a Peugeot tá lançando o novo 2008 1.0 turbo. A partir dele, e aí eu vou dar o preço, você continua assistindo porque o carro merece a sua audiência. Já dá o seu like, se inscreve no canal do Cássio, muito obrigado pela sua confiança mais uma vez. 119.990 reais você entra no novo Peugeot 2008 1.0 turbo na versão active de entrada, que vem com muita coisa que você já tá vendo aqui na versão GT, topo de linha que eu tô te mostrando, que custa 149.990 e no meio do caminho tem a Allure de 129.990. É uma boa notícia, não é? Afinal de contas, vocês vivem hateando o preço de carro nos comentários e você pode entrar no novo 2008 1.0 turbo pagando menos do que por um pulse na primeira versão T200, que custa ali 122 mil. E por esse preço, 119.990, você leva versões muito básicas de T-Cross, T-Cross Sense, vem com roda de ferro, calota. Você leva o tracker AT, o automático, também com rodona de ferro. Aqui não. Você leva um carro muito parecido com esse. Vou te falar quais são as mudanças no decorrer do período, mas vamos, portanto, conhecer o novo 2008, que aqui você tá vendo na versão GT. As diferenças começam basicamente aqui na frente. O GT é o único que vai vir com essa grade na cor do carro, acompanhando os filetinhos aqui. E o farol do GT é full LED inteligente, com comutação automática também, com muito mais lumens do que você encontra em outros faróis de LED. Lembrando que todas as versões tem farol de LED. A única diferença é que aqui na GT, o farol todo em LED, né? Inclusive a seta. E aí, cabe lembrar que carros como Chevrolet Tracker, ou mesmo Hyundai Creta, né? Carros SUVs compactos dessa categoria, nem todos eles oferecem faróis de LED em todas as versões. Agora, uma coisa interessante também de falar, é que o porte do carro é bastante interessante, né? São 4 metros e 30 de comprimento. É coisa aí de 11 centímetros a mais que o Volkswagen T-Cross, 3 centímetros a menos que um Hyundai Creta, mas eu vou te mostrar um segredinho que tá ali atrás já já, que faz o carro ter esse comprimento. E aqui na GT, como diferenciais, você leva o teto solar panorâmico e o teto aqui, bitom, diferencia o carro em relação às versões mais básicas, né? E uma coisa interessante aqui da versão nova do 2008, né? Você já tinha visto isso no E2008 elétrico também, mas como a carroceria é diamantada, né? Como parece que você teve uma argila aqui, o pessoal foi tirando na espátula, esculpindo como se fosse uma pedra bruta. Ficou bem legal esses cortes aqui no vinco, né? A gente já tinha visto isso no 2008 antigo elétrico, mas agora a diferença mesmo tá na frente com essa nova identidade visual de garras, mas o visual ainda chama bastante atenção, mesmo esse carro não sendo tão novidade assim como era quando foi lançado há alguns anos na Europa, finalmente temos aqui na versão a combustão. Vou te mostrar então detalhes da traseira que eu comentei com você aí na frente. Aqui na traseira você nota elementos de design bastante interessantes também, aqui o Peugeot escrito em letras garrafais bem separadas, meio ao estilo Porsche, mas não, tá escrito Peugeot aqui, de qualquer maneira é de bom gosto, né? Quando as letras são dispostas dessa maneira. Essa barra aqui liga uma lanterna à outra e aqui ela tem um elemento 3D bastante interessante, né? O LED reflete numa placa aqui embaixo, fica uma coisa bem bonita de se ver. E aquele truque que eu te falei do carro ser mais comprido, tá aqui ó, olha esse para-choque, tem um palmo, mais de um palmo meu fechado de comprimento aqui, certamente isso facilita, né? Na hora que alguém bater na sua traseira vai preservar aqui a parte de lata que é bem mais difícil de ser consertada. E aqui tá a inscrição Turbo 200, motor T200 da Fiat, né? O famoso GSE 1.0 Turbo presente em diversos carros, tá também no C3 Aircross agora e aqui o porta-malas com 374 litros de capacidade no VDA, né? Com os bloquinhos ali que interpretam de maneira mais correta a maneira como você abrigaria malas aqui dentro, né? Bom, já te mostrei como é aqui no porta-malas, vamos falar um pouco de motor de motor então lá na frente. Abrindo aqui o capozão do nosso Peugeot 2008, lembrando, hein? Freios a disco nas quatro rodas em todas as versões, coisa que vocês também reiterizam muito no Fiat Pulse, irmão de casa, motorista Stellantis do novo 2008. E aqui tá o famoso T200, né? Cabeçote multi-air, com comando variável de válvulas, enfim. Motor que entrega todo o seu torque ali, 20,5 kg de torque a 1750 RPM. Já já a gente vai rodar com o carro, dá pra ver como ele ficou espertinho. 0 a 100 em 10,1 segundos, informaram aqui os engenheiros da Peugeot pra gente. E aqui você nota como ele tem algumas soluções para amenizar um pouco a vibração, tem uma capa de silicone aqui em cima, tem a manta acústica também. Enfim, você percebe uma qualidade de construção bastante interessante aqui no carro. Eu gostei bastante do que eu vi aqui e acho que quem estava ansioso por esse carro certamente merece vê-lo na concessionária, porque realmente merece a sua atenção. Afinal de contas, 130 cavalos, isso não muda. Outros detalhes também, você percebe de que é diferente do E2008. Aqui você não tem o radar do Adas. A Peugeot chama isso de Adas, mas ele não tem o piloto automático adaptativo. Ele tem um alerta de colisão, tem a frenagem automática, mas o piloto automático não é adaptativo, embora você tenha também câmeras 360, inclusive ali no para-brisas, para impedir que o carro bata no da frente. Falando de interior então, vamos ver como ficou por dentro. Faz calor em Barra de São Miguel. Sorte que o ar-condicionador já está ligado, mas não tem o saídas de ar aqui atrás. Infelizmente ficou devendo, embora dá para ver que tem o chanfrozinho no plástico aqui, mas não tem. Uma coisa agora, uma breve decepção que eu tive com esse carro, é porque eu já tinha tido contato com o novo E2008, que eles ainda não soltaram o preço do novo E2008, soltaram o preço apenas das versões a combustão. Eu achava que ele ia seguir a padronagem do 2008 GT elétrico. Por exemplo, trazer banco de suede aqui na versão GT a combustão, isso não aconteceu. Temos aqui um banco de couro. O couro, confesso, não é dos melhores também, não é o mais vistoso possível. É um banco bonito, ok? Mistura tecido com couro, mas não espere o couro de um Mercedes, por exemplo. É um couro aceitável para o segmento. Mas ó, aqui o entre-eixos é de 2 metros e 61. Vale lembrar, esqueci de comentar lá fora, todas as versões aí com rodas Aro 17, inclusive no próprio design, as rodas não mudam. Mas não é um espaço assim tão generoso, é só um espaço ok para uma família com filhos aí da minha altura, por exemplo. Tem 1,77m, o banco está ajustado para mim e eu também não raspo a cabeça aqui atrás, mesmo com o teto panorâmico que não invade exatamente aqui o banco de trás. Eu estou bem acomodado. Tenho aqui ainda onde apoiar o meu cotovelo, aqui sim emborrachado, ok? Bacana isso, né? Para você ter onde apoiar o cotovelo. Não temos aqui um porta-copo central, mas o banco é dividido aqui, bipartido, 70 a 30, para você conseguir levar objetos maiores, né? E aqui tenho duas saídas USB, uma do tipo USB-A, uma do tipo USB-C, mais rápida para o carregamento do seu celular. E a vitalidade aqui no banco de trás é essa. Nada extraordinário, mas concorrentes como um T-Cross, um que tem 2,65m de entre-eixos, pode ser que você se sinta melhor acomodado no T-Cross, por exemplo, né? Mas a ancoragem do banco é bastante aceitável, né? Minha coxa aqui está bem perto do assento, consigo colocar o pé embaixo do banco, enfim, não é nada grave. Pelo contrário, está bem dentro do aceitável aqui o espaço traseiro do 2008. Vamos ver ali na frente o que muda. Ai, ai, aqui sim. Que posição de dirigir agradável tem o Peugeot 2008. Uma coisa que eles disseram na apresentação aqui para a gente é que ele tem a maior altura do assento ao teto. E olha, dá para acreditar muito no que eles disseram porque o banco vai bem lá para baixo. Essa aqui é a posição mais baixa de dirigir e eu tenho aí um palmo fechado aqui de altura para o teto. Você tem uma amplitude bem legal entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Olha aqui. Estou subindo, 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 não acaba, não acaba nunca. Meu Deus, olha só quanto que sobe, 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 sobe e subiu. E aí aqui é o ponto mais alto. Ou seja, é muito fácil achar uma posição de dirigir aqui. Você vai ajustando para uma catraca aqui do lado e olha, estou descendo. Estou descendo, descendo. Por que que eu estou descendo? Porque aqui ó, você precisa se acostumar, a regulagem é manual, manual, mas você precisa se acostumar com enxergar o painel sempre por cima do volante, o cockpit 3D aqui da Peugeot, que na verdade 3D é apenas essa versão GT. Nas versões Active e Allure, o painel é digital, mas é 2D. Não tem a visão 3D que você nota muito facilmente, né? Ele tem uma tela aqui em cima e aí ele projeta no vidro embaixo, fica bem vistoso. A gente sempre fala, né? Nossa, como os painéis digitais estão perdendo a identidade dos carros, mas a Peugeot conseguiu uma receita muito interessante aqui para esse painel digital. Tudo bem, está presente só no GT, mas é melhor, muito melhor do que, por exemplo, um painel do Chevrolet Tracker, que nem sonha em ter painel digital por enquanto, né? E também é até mais vistoso que telas aí de Pulse, Renegade, do próprio T-Cross, né? Nas versões que não tem o Volkswagen... como é que chama aquele painel digital da Volkswagen mesmo? Vocês que entendem tudo de carro vão deixar nos comentários aí, talvez eu lembro no decorrer do período. Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Tem o painel do T-Cross que é menorzinho e tem aquele bonitão que vem lá do Audi A4 antigamente. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Direção bem levinha, elétrica, o volante bem pequeno, né? Dá para você estressar aqui numa boa. De novo, né? Você ajeita ela um pouco mais para baixo, então você precisa se acostumar com essa nova filosofia, né? Com essa maneira de dirigir o carro. Mas se você está acostumado com os Peugeot de uma maneira geral, você não vai estranhar muito, né? E aqui, de novo, né? Aquilo que eu comentei com vocês, o Peugeot 2008 elétrico, né? O E-2008 tem que vem importado da Europa, esse aqui vem importado da Argentina, tem um temperinho a mais na qualidade de construção, sim. Por quê? Porque aqui a gente tem painel de plástico, lá a gente tem emborrachado, tudo bem como aqui, ó. Aqui é um pouquinho duro, lá é levemente macio. Mas você percebe como há um esmero aqui, como há horas homem aí na sua percepção de interior, né? Porque você tem aqui todo esse painel integrado, né? Que vai lá desde a porta, passa aqui pelo painel, vem para outra porta. Então ele tem essa conversa, uma parte conversa com a outra. A multimídia tá mais voltada aqui para o motorista, você percebe que aqui houve também um trabalho, não enxertaram a tela simplesmente no painel e acabou. Isso aqui ainda é de muito bom gosto, né? Começou lá nos 3008 de antigamente, os botões aqui que parecem de aviões, são muito legais. Esses botões aqui em cima são capacitivos também, você tem a tecla Home, que te leva facilmente aqui para as outras funções da central multimídia. Botão de volume também físico, isso é muito legal, eu aprecio bastante quando o carro tem. E aqui você tem carregamento de celular por indução, que segundo eles está três vezes mais potente do que sempre foi. E aí você consegue fechar a tampinha aqui, deixar ali resfriando, tem até uma saídinha de ventilação aqui ó, para não fazer o seu celular ir de arrasta para cima e aí ele carrega numa boa. Transmissão sempre CVT, né? Embora você tenha aqui o joguinho da alavanca com simulação de marchas, mas do tipo CVT. Freio de estacionamento eletrônico, tá? Em todas as versões também, isso é bem interessante. Aqui um porta-objetos relativamente fundo, mais uma vez a padronagem dos bancos, né? Aqui quebra-sol, enfim, essas coisas que você está acostumado, bem como outras funcionalidades, como trocas aqui ó, fixas, né? Na coluna. E aqui a haste, essa haste sim, essa haste está aqui desde o tempo em que era cruzeiro a moeda do Brasil. Não, brincadeira, mas está há muito tempo essa alavanca aqui do controle de cruzeiro, que mais uma vez não é adaptativo, mas eles podiam mudar, né? Podiam mudar, porque esse aqui está desde o 206 da década de 90. Bem, estamos conversados, retrovisor não é eletrocrômico, é na boa e velha lingueta. Está aqui os comandos do teto solar, que ele abre, abre e abre e continua abrindo e para aqui mesmo, não abre totalmente. E aí você fecha, mas pelo menos o vidro é bastante grande. De novo, um item de série nessa versão. E a persiana é manual. Exercite a sua mãozinha para fechá-la. Bom, vamos rodar? Vamos conhecer como é que é esse carro com motor 1.0 turbo, entender como ele se comporta aqui por um breve trajeto pertinho aqui do hotel onde a gente está, em Barra de São Miguel, que está bastante calor e aqui no painel de instrumentos está marcando 41 graus de temperatura externa. Vamos rodar, vamos entender como é que esse carro se comporta e tecer mais conclusões acerca desse carro que você estava esperando bastante, né? Que bom que chegou com esse preço. Mas, spoiler, esse preço que eu te falei de todas as versões só até o final de agosto. Quando virar o mês eles vão repensar a política de preço do carro, pode ser que fique mais caro. Mas, por enquanto, custo-benefício excelente. Bora rodar! Power! Mais uma vez! Licença poética aqui no canal de Cássio Cortes. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do resultado. Finalmente, né? Peugeot 2008 1.0 turbo em terras brasileiras. Olha, eu tive brevemente, né? Aquele contato com o 2008 elétrico e, na verdade, você... A grande diferença, obviamente, além do conjunto elétrico em relação a essa combustão, claro, está aqui no acabamento um pouco, que a gente já debateu sobre isso, mas a posição de dirigir segue basicamente a mesma, né? Muito gostosa aqui a posição de dirigir do novo 2008, né? E uma coisa, na verdade, que eu quero aproveitar esse teste aqui, embora estejamos andando em uma estrada de muito bom asfalto, eles bateram muito na tecla de que esse carro está com uma percepção de construção de qualidade, de silêncio ao rodar, especialmente, melhor do que da concorrência. Vamos aproveitar para ultrapassar essa moto, que a faixa está pontilhada aqui. Dá um pezinho. Câmbio CVT de sete marchas, né? Então, esse conjunto conhecido aí da Stellantis, T200. Mas, justamente, falando sobre essa questão do silêncio a bordo, né? É, claro, acabei de entrar no carro, acabei de ter esse primeiro contato, mas dá para perceber, sim, um bom isolamento aqui no carro, especialmente de vento. De motor, eu estou ouvindo, sim, algum ruído invadir aqui a cabine, mas, em relação a vento, especialmente, a rodagem de pneu no asfalto, também está tudo nos conformes aqui. Não estou sentindo nada muito diferente do que eles falaram para a gente, né? Mas, ruído de motor acaba invadindo um pouco aqui a cabine, especialmente porque o CVT é isso, né? O CVT costuma jogar a rotação mais lá para cima para extrair aqui um desempenho dos 130 cavalos aqui do motor 1.0 turbo. Na verdade, o desempenho aí, 0 a 100 na casa dos 10.1 segundos declarados, né? Está dentro da média do segmento. Você só vai encontrar médias melhores aí em rivais com motores maiores. Lá vai mais uma de Casio Coordes, hein? There is no replacement for displacement. Claro, você vai encontrar um desempenho melhor no T-Cross 1.4 turbo, no próprio Renegade 1.3 turbo, mas nós não podemos nos esquecer do preço desse carro, né? Realmente, o preço está muito tentador e o pacote é bastante completo. Eu tenho aqui o meu teto solar, que, aliás, vou até abrir aqui, ó, para entrar mais luz para você conseguir me ver. Aqui nessa versão GT, os faróis aí sim são em LED, né? Full LED, o que facilita bastante e ajuda bastante a sua condução durante a noite. E, na verdade, o Peugeot 2008, ele realmente traz essa receita diferenciada, né? Em relação aos demais SUVs compactos. Lógico, ele tem esse formato de crossover, né? Ele não foge muito disso. Mas uma coisa que me incomoda muitas vezes em muitos SUVs compactos é justamente que eles querem demais ser SUV e menos de crossover. E aqui no 2008, desde o elétrico, né? Que ele chegou aqui nessa nova geração na plataforma CMP, você já tinha um pouco dessa percepção mais de hatch, né? Mais de crossover, com uma pegada mais para o hatch do que para o SUV. Então, a posição de dirigir me agrada demais. Eu nem estava na posição mais baixa. A posição mais baixa do banco é essa aqui. Eu, com 1,77m, não dá para eu dirigir na posição mais baixa do banco. Eu preciso subir ela um pouquinho. Aqui sim, aqui eu consigo olhar o iCockpit. Que aqui nessa versão GT é na versão 3D, né? Não é aquela 2D, chapadona. É aquela que tem aquele efeito 3D. E eu consigo ter uma posição de dirigir muito agradável. Então, aliando tudo isso, ele se torna um SUV compacto com essa pegada mais de crossover, mais de hatch, que é muito interessante para você que procura algo que vá te dar um pouco mais de emoção na hora de dirigir. E não apenas aquela sensação de, nossa, estou sentado mais elevado, comprei um SUV, estou seguro no trânsito. Não, não necessariamente isso, né? Aqui você consegue ter uma sensação de prazer ao dirigir bastante adequada. E o motor 1.0 turbo aqui, de novo, não vou dizer para você que, nossa senhora, que desempenho estonteante. Meu Deus do céu! Não! Sem declarado, novamente, 10.1 segundos. Velocidade máxima de mais de 190 km por hora. Mas, de toda maneira, o desempenho é aceitável dentro da categoria. Não é algo que vai te fazer defenestrar o carro, por assim dizer. Estamos passando aqui, agora sim, num trecho de paralelipípedo um pouco mais acidentado. E, realmente, dá para você perceber, eles disseram que fizeram um trabalho todo especial de suspensão aqui também, mesmo ali nas curvinhas. Dá para perceber que o compromisso aí de a relação conforto versus desempenho dinâmico nas curvas está bastante bem acertada. Eu diria até com uma pitada a mais de tempero, na parte do conforto até. Aqui a suspensão, realmente, é bastante manteiga. Está numa boa aqui, passando no paralelipípedo. Realmente, o isolamento está muito bem acertado. Inclusive, porque lá fora temos rodas aro 17. Uma roda aro 18, com pneu um pouquinho mais fino, poderia comprometer um pouco mais essa sensação de conforto. E o silêncio, especialmente. Realmente, você percebe um carro bastante bem isolado. Essa qualidade de construção da plataforma CMP é bastante diferente em relação ao que você tem, especialmente da MLA, Pulse Fastback, que já está um pouquinho datada. Aqui, não. Você ainda tem uma plataforma que está em passo, está em dia com o que você tem de melhor na indústria em termos de construção, com aços de ultra alta resistência na quase totalidade do carro, onde são pontos de fixação mais estratégicos. Agora, em relação ao antigo 2008, meu Deus do céu, não tem nem comparação. É uma evolução absurda. O antigo 2008 já era um carro bastante datado. A comparação, definitivamente, não tem que ser com ele em nenhum aspecto. Você que é atual dono de 2008, o que eu acho até um pouco difícil, porque o 2008 estava vendendo bem pouco no nosso mercado, já meio que esquecido pela própria Peugeot. Esqueça tudo. Se você é dono daquele carro, quando você pular para esse aqui, realmente você vai sentir um carro completamente diferente. Não tem nada a ver com o que você tinha antes. E o que é muito bom, né? É um nada a ver para melhor. Aqui, você tem realmente uma experiência de condução bastante mais adequada. Vou experimentar um pouquinho do diâmetro de giro do carro aqui. Fizeram a gente rodar um trechinho, basicamente, era um bate e volta aqui num finzinho de estrada. E no fim das contas, é aquela história. A primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão aqui com o 2008, T200, é realmente muito boa. Ficou agradável o carro. Ficou silencioso. Ficou gostoso de dirigir. Como são os carros com essa plataforma CMP. O 208 também é assim, né? A gente vive falando do carro Cortes by the Lynch. Como o 208 é um hatch compacto bastante interessante. E o 2008 traz essa receita bastante interessante para essa carroceria Crossover barra SUV compacto. Mas esse vídeo tem data de validade, né? O dia 31 de agosto agora desse mês. Que é esse preço de lançamento que eles disseram que fica durante esse mês de agosto. Depois eles vão rever essa política de preço. Por enquanto, 119.990 a partir de, né? É um preço muito bom. Muito competitivo. Porque nessa faixa de preço, você leva um T-Cross Sense. Que é aquele T-Cross com roda de aço, farol halógeno. Um Tracker também com farol halógeno, roda de aço. Jamais você vai encontrar itens em concorrentes. Como você encontra até mesmo um Pulse, né? Ele chega a ser mais barato do que o Pulse T200 Turbo, né? O primeiro Pulse Turbo. Então, esse vídeo tem sim prazo de validade. Mas o que não tem prazo de validade é isso. Como o 2008 ficou um carro gostoso de dirigir. E essa receita de motor 1.0 Turbo com a transmissão CVT caiu muito bem. E a receita ideal para você que está procurando um carrinho aí para o seu dia-a-dia com um design agradável. Posição de dirigir um pouco mais desportiva do que você encontra na média dos SUVs compactos. Realmente ficou agradável o carro. E eu espero que quando agosto terminar, quando esse mês terminar e eles fizerem essa revisão na política de preços do carro, eles consigam encontrar uma receita que não fuja muito do bom custo-benefício que esse carro chegou agora no nosso mercado. Então, se você está procurando um SUV compacto e estava esperando o 2008, você fez bem em esperar. Porque vale a pena você conhecer essa receita que ficou bastante interessante. Ó, na curvinha, ó. O carro de boa frente, ele aponta bem. A traseira acompanha. Ficou legal. Ficou bastante interessante o carro. Nesse pacote, bastante completo aqui na versão GT, né? Que tem tudo que você precisa. Com até luxos a mais como painel 3D, teto panorâmico e outras cocitas mais uadas completo também, né? Esses itens que agregam sim ao carro, mas o que você não tira é efetivamente o prazer ao dirigir. Você não consegue adicionar também em outros concorrentes, né? Ou o carro nasce ou não nasce com ele. E aqui o 2008 nasceu com essa característica e ela vai perdurar aí com mais ou com menos custo-benefício, né? Aqui, por enquanto, o custo-benefício está muito bom. E é isso. Foi o primeiro contato bastante breve. A gente tem um trecho bem curto aqui para rodar com o carro nesse asfalto lisinho. Mas deu para perceber como está bom aqui, como está interessante o compromisso de suspensão dinâmica, silêncio ao rodar. Realmente conseguiram... Demoraram para trazer o carro, mas se essa demora foi para deixar o carro afinadinho com o que a gente precisava no nosso mercado, está perdoado porque eles conseguiram realmente uma receita bastante interessante. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo breve com o nosso contato aqui com 2008. Deixe seu like, se inscreva no canal do Cássio e, quem sabe, voltamos em breve com mais impressões acerca de outros lançamentos do nosso mercado. Mais uma vez, muito obrigado. Cuide-se todos muito bem e a gente se vê numa próxima. Será que eu consigo voltar rodando com esse carro para São Paulo, aqui de Alagoas? Seria uma boa, né? Seria uma boa. Mas podia, né? Podia ter o banquinho de suede do 2008 elétrico. Enfim, nessa vida tudo não terás. Mas o que você já tem aqui está de bom tamanho. Nos vemos numa próxima. A gasolina Petrobras é o combustível oficial da Stocar, do grid ao pódio. A gasolina pódio, você sabe, há muitos anos consagrada como o combustível oficial que abastece o grid inteiro dos V8, a gasolina de alta performance e alta octanagem da Petrobras. A gasolina Petrobras grid, você também sabe, continua sendo a escolha inteligente para o seu xodó no dia a dia, garantindo mais economia, mais limpeza e mais proteção e garantindo o seu motor sempre novo, dentro e fora das pistas.